Está chegando, agora é a sua chance, por Robert Kiyosaki. Deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho e compartilhar essa informação com mais pessoas que precisam saber disso. O Bitcoin provavelmente vai chegar a 50 mil dólares, o ouro vai chegar a 15 mil dólares e a prata provavelmente vai para 200 dólares. E você, vai comprar? Está chegando em breve. Tenha paciência. A pessoa comum foi condicionada a pensar em papel moeda em dinheiro falso. Você sabe, dólares falsos. E ao mesmo tempo, eles estão imprimindo o máximo dinheiro que eles conseguem e eles dão para os amigos ricos deles, não dão para a gente. E então, eles imprimem e as taxas de juros continuam caindo. Está chegando em breve. Eles vão ter taxas de juros negativas. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Mas, se você depositar 100 dólares em um banco... Quando eu era criança, a gente recebia juros de 15%. Então, eu colocava dinheiro no banco e depois de um ano eu tinha 115. Hoje, você coloca 100 dólares em um banco e tem que pagar o banco os 15 dólares. E eles estão imprimindo dinheiro. Então, o valor do dólar está caindo. Mas, o preço de manter ele no banco continua aumentando. Eles te cobram para você manter o seu dinheiro no banco. Por que você guardaria o seu dinheiro lá? Eu não guardo dólares. Eu não confio no dólar americano. Eu só guardo ouro e prata. E, recentemente, Bitcoin. Eles imprimiram mais dinheiro em 2020 do que eles fizeram nos primeiros 200 anos do nosso país. E, ainda assim, as pessoas estão guardando dólares. Eu sempre fico surpreso de como poucas pessoas têm consciência do que está acontecendo. Os Estados Unidos são a maior nação devedora no mundo, por muitos fatores. E nós continuamos adicionando quantidades surpreendentes de dinheiro à nossa dívida. E isso sempre terminou mal. Quero dizer, isso vai acabar muito mal quando acontecer. Você sabe, a inflação não é um fenômeno de ocorrência natural. É puramente um modo de tributação. E eu acho que quando você começa a olhar para a situação no banco central, menos como uma narrativa econômica, e mais como uma narrativa de crime, você começa a entender o cenário. Então, nós vemos o boom do Bitcoin ultrapassando o ouro e a prata. E o que isso significa? Significa que é melhor você comprar o máximo que puder agora que o trem está se movendo. O dólar está morrendo. A prata ainda está com preço acessível para todo mundo. E como a medida que o dólar quebra, o que conta não é o preço, mas quantas moedas de ouro, prata ou Bitcoin você possui. Eles precisam pagar a dívida deles. E para fazer isso, a melhor forma de fazer é inflacionar a moeda de forma que a dívida encolha em termos de seu valor real. Porque a moeda vale menos, o que é uma forma de roubar dos poupadores. Então, essencialmente, você está atacando a poupança dos aposentados e de outros poupadores na economia com um imposto paralelo por meio da inflação, para transferir esse dinheiro para o governo. O governo não tem economias, ele tem dívidas. Então, eles não se importam se a moeda está sem valor. Os poupadores perdem o valor de suas economias. Agora, para isso funcionar, você precisa fazer a sua própria moeda perder valor. E é isso que o governo está tentando fazer. Como Milton Friedman disse, a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Se você acredita nisso, você olha para os balanços do Banco Central explodindo nesse momento e você diz, vai haver inflação. Mas a questão é no que você pula quando você pula do trem. E o problema é, você não pode pular no dinheiro. Dinheiro é lixo. Porque eles vão imprimir dinheiro na semana seguinte. E o que você faz? Você sai. Estatisticamente falando, moedas nacionais têm uma vida útil de 30 anos antes de entrarem em colapso. Porque nenhum governo consegue resistir à tentação de financiar libertinagem por meio de emissão de moeda. Então, eles imprimem, imprimem e imprimem e eles desvalorizam a moeda e inflacionam ela até não valer nada. Eles continuam imprimindo e continuam imprimindo e eventualmente você tem esse colapso repentino na confiança nos picos da economia, nos picos de inflação. E o valor da moeda só cai. Se você confia no governo norte-americano ou nos grupos de bancos centrais, reserva federal e Wall Street, então junte dinheiro. Mas se você não confia neles, então compre ouro, prata e bitcoin. Uma coisa é, quando o sistema de reserva federal dos Estados Unidos aumentou o seu balanço e criou um monte de reservas, os bancos não usaram essas reservas no início, porque eles estavam em restrição de capital, eles estavam sob muita pressão. Isso nos permite criar uma espécie de sistema financeiro unificado, que existe fora dos mandatos do governo, que é completamente privado e muito empoderador para os indivíduos. As preocupações com a inflação agora estão para o lado negativo. Os riscos estão para o lado negativo, não para o positivo. Nós vemos os preços caindo. Isso é porque em muitas partes da economia as pessoas estão diminuindo os preços. A ascensão do sistema financeiro e a diversificação do sistema financeiro é uma das razões porque a visão do mundo de Milton Friedman realmente não é tão aplicável, particularmente nos Estados Unidos como era antigamente. A razão por que eu gosto de ouro e por que eu gosto de Bitcoin é que eles estão fora do sistema e fora do alcance do governo e do tesouro e coisas assim. Então eu amo essa coisa, eu simplesmente não confio no governo. Assusta demais o governo ter pessoas no controle do próprio dinheiro delas, ao ponto de que você deveria se perguntar, que tipo de governo é esse? É simplesmente um aparato para roubo. É desenvolvido para escoar valor da sociedade até que ela colapse. E nós vemos isso acontecer várias vezes. A taxa de inflação é inversamente proporcional ao bem-estar social. E você vê isso com qualquer moeda hiperinflacionada. O que acontece com a cooperação social na Venezuela? Você tem dinheiro nas ruas, mas ninguém confia em ninguém. Ninguém consegue comprar pão. Como você conduz a sua vida desse jeito? Então o Bitcoin apenas vira aquela chave na nossa cabeça, levando a inflação ao absoluto zero. O que em teoria significaria uma sociedade funcionando no padrão Bitcoin e se beneficiando de infinitas maneiras. O que acontece quando o governo cria dinheiro é que ele estritamente cria reservas financeiras do Banco Central. Aquelas que ficam nas mãos do sistema bancário e os bancos decidem. Você sabe o quanto eles querem emprestar para a economia. A resposta para a questão de se os dados são mal mensurados é sempre sim. E você tem razão. 40 anos atrás, a manufatura era próximo a um terço do que fazemos. Agora é muito, muito menos. Não chega nem a 8 ou 9%. Muito das coisas que consumimos é puro serviço. Esses preços não se movimentam tão rápido. E eles também não se redefinem com muita frequência. Então sim, nós temos alguns problemas na medição. Também temos um problema terrível no entendimento da qualidade do que nós consumimos. O mesmo preço que você paga por um bem melhor, na verdade significa que a inflação está caindo. Criar uma moeda que não pertence a uma nação parece estranho ao princípio. Dentro de 20 anos, a ideia de moedas nacionais como a única opção irá parecer absurda. Depois que as eleições acabaram, eu não ligo se é Trump ou Biden. Eles vão ter que emitir tanto dinheiro só para pagar por todo o programa de direitos sociais para que as pessoas não protestem. Eles não conseguem lidar mais com protestos. Então, eles vão imprimir mais e mais dinheiro. E as pessoas ainda estão poupando dólares ou ienes ou euros ou reais. Aliás, neste momento você deveria estar guardando ouro, prata ou bitcoin. Depois da grande recessão, houve uma convicção que todo o estímulo fiscal e monetário vão resultar em uma grande inflação. Na verdade, o número de investidores, incluindo alguns muito famosos fundos de cobertura, foram para o ouro. Bem, o que aconteceu? A inflação está caindo. Então, de novo tem essa frase. A frase que diz que a maior deficiência do ser humano é a sua incapacidade de compreender a função exponencial. O bitcoin é tão dinheiro quanto uma taxa de inflação sujeita a uma queda exponencial. E é por isso que é realmente difícil as pessoas colocarem na cabeça delas as implicações disso. O ouro tem toda a atenção no nosso valor de mercado hoje. Os números tendem a ser suprimidos. Então, por que, de novo, os bancos centrais possuem cerca de 20% da oferta do ouro? Vamos dizer que o ouro tenha cerca de 10 trilhões de dólares de valor de mercado. Se o bitcoin, de novo, é superior em todas as propriedades do dinheiro ao ouro, então o primeiro marco para o bitcoin bater é só ter um valor de mercado igual ao ouro e ele fez isso. Ele está no marco dos 10 trilhões de dólares. Você está olhando para cerca de 400 a 450 mil dólares por bitcoin. Se você olhar para a oferta de dinheiro global, é só um número. Há diferentes perspectivas sobre esse número, mas o M2 global está em torno de 100 trilhões, em algum lugar entre 80 e 100 trilhões de dólares. Se o bitcoin conseguisse, no fim das contas, se tornar esse ativo global singular, ou dinheiro de reserva global, ele seria avaliado em cerca de 5 milhões de dólares por moeda. A experiência da última década é que a expansão do balanço do Banco Central certamente não precisa gerar um período de inflação expressiva. E, de fato, mesmo com um grande balanço, pode ser difícil obter a inflação que você quer. É microscópico agora comparado ao que isso é. E eu acho que o que estamos vendo é só o mercado tentando digerir isso. Você sabe, um tipo de invenção que acontece uma vez a cada 500 anos. É quase por isso que eu igualei ao número zero. É como se fosse difícil até entender ou imaginar as implicações de uma invenção tão grande. Nunca tivemos um dinheiro absolutamente escasso que é quase completamente resistente a roubo e confisco. É uma rede que não pode ser desligada por regulação. Então, é como impor a esses princípios monetários capitalistas ao mundo. E eu acho que você sabe que à medida que geramos mais riqueza por meio do comércio, e se podemos ter um mundo que é menos regulado e mais negociado, ele cria mais riqueza para todos. E acho que o Bitcoin é essa porta de entrada para um novo tipo de sociedade. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo, e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.